Eu vou ensinar aqui a como botar o Rígios Move Marte, beleza? Primeiramente você adiciona o aplicador Coloque no baixo aqui Baixa aqui Coloque o Rígios Move Marte E está aqui A diferença do que vem do Windows XP para o Windows 7 Nota 610V para o Windows XP 945V para o Windows 7 Que vem do Windows 7 que é o Windows Move Marte 2012 e o Windows Move Marte 2, beleza? É gratuito, licença, aqui é 4,20 MB, 1,20 MB Aqui total de download, total de download, a maior é o do Windows XP, do Windows 7, uma coleção deixa servido ainda mais legal do Windows Move Marte. Eu já mexi no Windows Move Marte que vem do Windows XP, eu já tive um PC com o Windows XP que veio com o Windows Move Marte 2. É muito ruim. Eu prefiro o Windows 7. Do Windows 7 que é esse aqui do Windows Move Marte 2012 que eu já tenho. Eu só estou ensinando porque nem todos os PC vem. Você aperta em baixar, executar, beleza? É fácil. Eu vou ensinar umas dicas aqui. E eu já tenho uma inspiração em um Windows Move Moto Marte 1. Um Live Move Marte, beleza? Que muita gente não sabe mexer muito. É muito fácil. Primeiramente, você que quer destinar algum vídeo ou foto, vou destinar uma foto Deixar mais rápido tudo Primeiramente, você ver se pode mudar o efeito Pode parecer que esta desenhado Tem vários efeitos Vou deixar um deste aqui Tem animação De ficar trocando foto Amor 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 E aí Vou botar aqui, daquele, um desse, 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 esse daqui eu vou botar um diferente, um desse, um desse, um desse, um desse, um desse, um desse, um vamos botar, em geral é eu botar mais, menos rápido, Vou começar o vídeo de novo. Diferença de trocando de foto. Tem vários. Vocês podem encontrar aqui a animação que vai ter ali. O início. Vou salvar o filme, postar no facebook e o youtube. Beleza. Aqui ó, vou botar aqui, cadê, aqui. Aqui ó, vou botar aqui ó, vou botar aqui ó, vou botar aqui ó. Vou botar aqui ó, vou botar aqui ó. Vou botar aqui ó, vou botar aqui ó. Aqui ó, vou botar aqui ó, vou botar aqui ó, vou botar aqui ó. Vou botar aqui ó, vou botar aqui ó. Também só vem aqui ó, vou botar aqui ó, vou botar aqui ó, vou botar aqui ó. Ó, vou botar aqui ó, vou botar aqui ó. Colar. 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 E qual que eu posso colar? Tem que eu posso pegar? Tem que eu vou botar aqui ó. Qual que eu posso botar aqui ó, o outro nome que você quiser. Eu não vou salvar. É isso mesmo. Isso foi o vídeo. Aula. Se inscreva no meu canal